O presidente da federação, Antônio Aquino, Estado Florestão, continua o trabalho e o segundo turno já tem data marcada. Finalmente, presidente, o nosso campeonato vai ser encerrado. É, graças a Deus a pandemia deu uma recuada, ainda não é totalmente, mas já melhorou bastante. O comitê estadual de 19 já autorizou, já entramos na faixa amarela e no próximo domingo, se Deus quiser, daremos reinício ao nosso campeonato. Muito atrasado, mas vamos concluir para, então, termos a chancela nas competições em nível nacional. Presidente, com aquele protocolo, sem torcida? Sim, infelizmente, sem torcida, mas esperamos que, pelo menos na Série B, a coisa já esteja bem melhor e possamos ter o torcedor nas arquibancadas. Presidente, categoria de base, o que vai acontecer esse ano? A princípio, nossa intenção é fazer só o Sub-20 e o Sub-17 por causa de competições em nível nacional. Festa do final de ano não vai ter, como não vai acontecer em todo o Brasil. É, infelizmente, não tem clima para isso, né? Nós não sabemos até lá o que vai acontecer. Todas as programações de fim de ano no Brasil inteiro estão encerradas, suspensas, aliás, e aqui não pode ser diferente. Agora, com relação, presidente, a MP984 do Bolsonaro, que assegura que o mandante pode negociar o jogo dele com qualquer canal de televisão. Está de pé isso aí? Na Série D, sim. No estadual ainda não, porque quando nós começamos a MP ainda não estava em vigor. Então não está valendo para o estadual? Ainda não, mas há interesses em transmitir, nós vamos procurar o melhor meio para que, se houver algum interessado, os jogos possam ser transmitidos. Nesse caso aí, o contato é com a federação? Sim, os clubes procuram a federação com os interessados e nós, então, decidiremos de comum acordo. Além do mais, a TV FAT vai transmitir todos os jogos. Muito bem, nós agradecemos mais essa entrevista do presidente da federação e a bola vai rolar, não é, presidente? Se Deus quiser, para a alegria de todos.